Não sabe chamar de professor, sabe que na cama eu sou perverso, às vezes só quero carinho Não sabe chamar de andorba, eu sabe que na cama eu sou perverso, às vezes só quero carinho, na maioria só quero sexo Você sabe que a novinha é perversa, você sabe que buiu é perversa, você sabe que a novinha é perversa Ela fica toda sonhadinha E de fagote Não sabe chamar de professor, sabe que na cama eu sou perverso, às vezes só quero carinho, na maioria só quero Não sabe chamar de professor, sabe que na cama eu sou perverso, às vezes só quero carinho, na maioria só quero sexo Você sabe que a novinha é perversa, você sabe que a novinha é perversa, você sabe que a novinha é perversa, você sabe que a novinha é perversa Ela fica toda sonhadinha Bota no boneco, deixa eu botar no boneco Bota no boneco, toma novinha, toma, 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 toma Bota no boneco, bota no boneco Bota no boneco, deixa eu te mexer na vida Vai no chão agora, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai A noite inteira, a vida, a noite inteira, amor Senta novinha, senta novinha, senta novinha A noite inteira, a vida, não vai me ser, não vai me ser O magnate é o palco Iago Donati, Iago Donati, Iago Donati Senhora Viola, senhora Viola, senhora Viola É o barulho da na-an, acordando de manhã Não, 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 não Agora você vem Chora Viola, chora Viola Júaseiro, sai do chão, pula, sai do chão, galera Ai, 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 ai U maps que os portos começam a consumir industrieira Brincesa, linda Bora subindo, vambora Chate de besteira, amor Vai no chão agora, vai no chão, vai, vai Você tá a noite inteira, vida Você tá a noite inteira, vida Mas eu te amo, você tá a noite inteira Não tem nada de ver, já posso, ei A labura me deixa forte Novinha me deixa forte Juazeiro me deixa forte, beijo meu amor A novinha de 19 Cadê o gritinho das solteiras? Sim, sim Ela senta na nove A novinha de 19 Uh, uh Sim, sim Sim, sim Senta na nove Sim, sim Senta na... Olha o swing, vambora Restaurante É back Transporte É uva Se trata é um melzinho Tá botado e gostosinho Restaurante Transporte Tô colocado, tô colocado Tô colocado, 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 tô colocado A mandata tem a senha que te deixa fraquinha A mandata tem a senha que te deixa fraquinha A cara do preso Eu fico fraquinha Todo tatuado Todo tatuado Eu fico fraquinha Eu fico fraquinha Pague nada, eu tô fraquinha Pague nada Vai mãe, vai Toma, toma, toma na novinha Toma, toma, toma danadinha Prate pacote Toma, toma, toma essa novinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma na novinha Toma, toma, toma danadinha Agora toma, 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 toma Vai na batedeira, vai Vai na batedeira Toma, toma, toma na novinha Toma, toma, toma na novinha Segura o trio, hein, botão Segura o trio Cadê o gritinho da solteira Mas Na hora do fraquinha Vocês falam pro magnata Eu fico fraquinha, tá bom? Combinado? Magnata tem a senha Que te deixa fraquinha O canalha tem a senha Que te deixa fraquinha Mas o canalha tem a senha Que te deixa... Segura o trio Que te deixa fraquinha A cara do freio Eu tô em Juazeiro Todo tatuado Vai, mãe, vai, mãe, vai, vai, vai Toma, toma, toma na novinha Toma, toma, toma na novinha Toma, toma, toma na novinha Joga, 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 joga Quem sabe canta aqui Foi fake e razão Venha pra Europa pra poder sair comigo Fala coisa no teu ouvido Te apresento meu amigo, eu tô gostando Como é que é? De tarde ela quer louvor Ela tá sentando verde Linda Comprei um presente pra você Eu trouxe uma aliança É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Mas que gostoso da Isaac total Eu trouxe uma aliança Eu trouxe uma aliança Um, dois, um, dois, sai do chão Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Vai, 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 vai Um, dois, três, oito vai andando, porra Um, dois, três, oito vai andando, porra Quebra, galera Olha o sonho, vamos lá Bora, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra É a festa do bota Chama as novinhas, começou foi a festa, acabou a festa do bota, vai começar a festa, bebê, chama as novinhas. Fé do camarote, ponte, tequila, tamo junto. É a festa do bota, 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 bota. Joga, joga. Segura o trio aí, motor, segura o trio. É a festa do bota, bota. Cadê o gritinho das solteiras? Bota, 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 bota. Olha o pubo, Gugu, olha o pubo. Beijo, meus amores, tamo junto, hein? Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! No balanço da onda a gente pega Jogadinha, jogadinha, jogadinha Então joga, joga No balancinho a gente faz o famoso passinho Jogadinha, jogadinha, jogadinha Jogadinha, jogadinha, jogadinha No balanço da onda Joga pra cima de um a zero Jogadinha, joga, joga Joga, joga, galera Vai na jogadinha, no balancinho A gente faz o famoso passinho Jogadinha, jogadinha No balancinho a gente faz o famoso passinho Jogadinha, jogadinha, jogadinha Joga, joga, joga No balanço da onda a gente faz o famoso passinho No balancinho, a gente faz o favor do passinho Passinho, passinho, passinho Tá ligado o magnato, é o palco É o palco Juazeiro, por gentileza, tira a voz do peito e canta Quero ouvir vocês aí Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé, sai do chão Vem, 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 vem Bate, bate Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Eu quero o groove Eu adoro quando tem lua Eu adoro quando tem uma festinha Na com lança na mente Que tá logo surdindo Eu adoro A com lança na mente Vai dar malvadão Não está tudo mal Vai dar malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o... É agora, é agora, é agora, vai Vem, vem seu cachorro, Vem, vem seu cachorro Desculpe, 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 desculpe Desculpe, 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 desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Eu adoro quando tem uma peste e um cera Tá com lançar na mente, tá logo Lançar na mente, fica logo sorriso Vai tá mal, vai não Eu adoro quando ela mete o louco Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete, mete Mete, mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Chama no sombinho que ela vem Tá ligado o magnato é o palco Tá ligado o juazeiro é o palco Tá ligado que a galera é o palco Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Quem é de juazeiro, joga a mão pra cima No três é pra subir Um, dois, joga a mão e diz O coraco Tá ligado o juazeiro é o palco Tá ligado o magnato é o palco O gol e o som Vamos embora, vamos embora Joga pro coro Vamos subir que vem que vem É fecha na favela Pode picar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Fecha em juazeiro Pode picar Leva o triomotor É coroa Ela só quer o coroa Tá ligado o magnato é o palco Joga, joga, joga Com coroa, porra Tá ligado o caro Tá ligado o magnato é o palco Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga Vai subir que vem que vem Vamos embora É fecha na favela Pode picar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Fecha na favela Pode picar de boa Ela só quer o coroa Ela só quer o coroa Tá ligado o magnato é o joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Com coroa, porra Joga pro coroa Joga pro coroa Joga pro coroa Eu me chamo Bruno Magnata E tomo Fim de Corinthians Toma com Fim de PH Cintura Fim de Münnier Pimenta Fim de можешь Toma com Vim de temperatura Toma com Cintura Cintura Cinte Pimimento Toma com Pim Anderson Outro Prade Pagode 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 Sinta, relaxa Sinta, relaxa Sinta, relaxa A caminhão do prego Eu tô que tô passando O balão já começou Eu não tenho o seu corpo Eu não tenho o seu corpo Safada, vai passando a mão A gasta Só quem tá feliz Joga a mão pra cima e vem que vem Sinta, relaxa 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 É pra bater no paletão Beijo, meu amor Pra de pacote Eita, chuazeiro diferente Beijo, meus amores Quem sabe canta aí Quero ver Vivia no aquitinete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Beijo, lindona E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Viajou, foi pra Paris O outro foi pra Misté Ai, chuazeiro Ai, meu Deus Essa novinha Bem, olha É pra bater no paletão Eu quero quebra Bora, pai Vivia no aquitinete O nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Ela morava em chuazeiro Ela andava de um melão Vivia na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha Vai pra Paris O outro foi pra Misté Ai, meu Deus Essa novinha Bem, olha É do suílio É do suílio Pega o Guanabara E vem, bebê Tamo junto, bebê Vou tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o teu corpo No meu Na boa distância Dá muita saudade Se tu me amas Se tu me amas Mudar de cidade Prova Quem me ama Arruma a mala e vem-se embora Vem, vem Joga a mão pra cima e diz o quê? Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem, bebê Vem se juntar Seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabara e vem, bebê Pega o Guanabara e vem, bebê Já tá fazendo O ar que cada nova vai descendo Tamo junto, pai O netinho na boca vai descendo Num talento que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Vou fazer tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tripeira-se Vem jogando a raba Vou fazer tripeira-se O leite, o leite Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Prato de pagode O ar que cada nova vai descendo Num talento O netinho na boca vai descendo Num talento que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Que eu só faço com você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passa tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tripeira-se Vem jogando a raba Vou fazer tripeira-se Vem jogando a raba Vem jogando a raba Vou fazer tripeira-se Oi, dá pra tocar no paredão Tamo junto, meus amores Tchucu-tchucu nela Canta aí, Juazeiro, vai E tá falando mal de mim Quer mais voltar No grupo das suas amigas Só faz me criticar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os olhos que te pegam Os olhos que te pegam Eu vou dar em você Eu vou dar em você Se voltar aí, você é bem-vindo Que eu faço com você Se eu não, eu tô Eu vou dar em você Se voltar aí, o seu cabelo Se voltar aí, você é bem-vindo Que eu faço com você Se eu não, eu tô Eu vou dar em você Segura o trio, motor Segura aí Quero ver Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Segura o trio aí, motor Por favor, pai Ao nascer do sol E olha o que Minha bola é de mim Igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois Vai ser pra sempre Quero ouvir Mas eu gosto Prade Pagode Sem amar Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar E olha o que Me aconteceu Achei alguém Igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois Vai ser pra sempre Diz aí, vai Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem me amar 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 Pessoal de casa Tamo junto, hein Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto A gente se pega Quem tá comendo água Bota o copo pra cima aí Pra cima aí Geral Canta aí, vai Olha onde que A gente chegou O que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Joga a mão pra cima Canta aí Quero ouvir Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Frade Pagote Beijo meus amores Tamo junto, bebê Eu te amo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comendo água Fica pra sempre aqui comigo Machio, canta aí, vai Olha onde que Segura o trio aí, motor Lugar Segura o trio, motor Que você quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Aliança no dedo um brinde Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Se não for pedir demais Juazeiro, bota a mão pra cima e canta Quero ouvir vocês! Eu te amo tanto Fica pra sempre Eu te amo tanto Eu que amo vocês, meus amores Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Se não for pedir demais Você não vai de mim Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô meu deputado Adolfo Diana O deputado J.W. Ramos Tamo junto Quem sabe canta aí, mano Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Nada mais importa Qualquer menos Eu só queria desejar Boa sorte Fingir que eu sou forte Você me dá pra sempre Você me dá bloco Você me dá bloco Para ação se foge O tanto que eu sou Só pode ajudar Beber é de tudo 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 Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo Ele capota Porque você não volta atrás Só queria desejar Boa sorte Beijo, meu amor Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Yeah, yeah, yeah É pra tocar no paredão Ó, quebrado, cachorro latino Criança chorando e mulher de mente Yeah, yeah So, so Então, já, por rei de você So, so, caro, velho So, so, caro, velho Oi, o magnato é o papo Eu sou, 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 sou Trautando o dedo Sou, 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 caro, velho Eu sou, sou, sou Para o swing, bebê Ó, é o piquezinho 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 Bora, baseado É o piquezinho, é o piquezinho Vamos juntos Quatro horas da manhã, eu não tô entendendo Quatro horas da manhã, bebê, não tô entendendo É quatro horas da manhã, Juazeiro Quatro horas da manhã, ô Quem não vai dormir hoje, bota a mão pra cima aí Palca é pra no cachorro, latindo, criança chorando, emulha gemente É só pra não ter Bom dia, meu povo, bom dia É só pra não ter Tá ligado no magnésio, é o palco É só pra não ter É só pra não ter É o piquezinho, é o piquezinho É o piquezinho, é o piquezinho É o piquezinho, é o piquezinho É o piquezinho Beijo, meu povo É o piquezinho Vou mandar um papo reto Você tem que obedecer Juazeiro agora Vai mandar chover Um, 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 um É pra pular Um, dois, tira o pé do chão, galera Pula Mente o piquezinho Mente o piquezinho Mente o piquezinho Mente o piquezinho Música 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 Vamos dar um palco reto Desse jeito eu só lamento Dá um grito em Juazeiro que não quer saber De casamento Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Casado nunca Sorteiro sempre Casado nunca Quem nunca vai casar Levanta a mão e vem com a gente Música Música Que nunca vai casar Joga, 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 joga Casado nunca Sorteiro sempre Casado nunca Sorteiro sempre Música 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 Gugu na batera Eita batera da porra O menino da estação Corre vem cá Corre vem cá Minha da estação Corre vem cá Pro ingeiro Ô menina da estação Corre vem cá Pro ingeiro Vem seguindo o arrastão Que sala da boa vista Joga a mão pra cima Sai do show galera Você é um bate-roda E na subida da ladeira Eu tô Tum, tum, tum Vem quebra do Vem Joga, 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 joga Jogo Jogo Olha o barairo da Vem quebra Vem no swing, vem no swing É na forma da lei Que eu vou falar Tudo que eu sei legal É na forma da lei Que eu vou falar O que eu sei legal Aponta pra ela, aponta E ela é problemática Olho de transeira Tá ligado em tudo Fica ligado nas coisas do mundo Essa mina não é brincadeira Ela toma conhaque Toma cachaça Quebra cadeira Ela toma conhaque Toma cachaça Quebra cadeira Joga a mão pra cima E diz Ela é problemática Eu disse Ela é problemática Ela é problemática Eu disse Ela é problemática Ela é problemática Só as cabeças E a galera vem no balancê, vem Como na cabeça eu quero ver você, legal Como na cabeça eu quero ver você E a galera vem no balancê, vem E a galera vem no balancê, vem Como na cabeça eu quero ver você, legal Como na cabeça eu quero ver você Joga a mão pra cima, e só as cabeças Só as cabeçinhas Só as cabeçinhas Só as cabeçinhas Só as cabeças Só as cabeças Olha o acorde, randaro Pescador, bota o barco no barco Hoje é dia dois, dia de manjar Joga pra cima galera, vambora Rema, 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 rema Remador Essa lá bola aqui vai Mãe, rema, 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 rema Uma, rema, rema, rema Regma, rema, rema Em mãos, rema, rema, rema Rêma, 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 rêma. Percursivo! Quero ver, eu tô com medo. Tô ligado, tô sabendo, você é do movimento, quero ver. Ô, tome, tome. Eu disse tome vaculejo. Tome, tome vaculejo. Ô, vaculejo negonário. Toma vaculejo, toma vaculejo, toma vaculejo. Toma vaculejo, toma vaculejo, bebe. Percursivo! E é de brilha de ouro, é madeira de lei. Tá na boca do povo, Juazeiro chegou pra você. É madeira de lei, tá na boca do povo. Juazeiro chegou pra você. Que vem de lá. Que vem de lá. Luz da colina sagrada que o santo guerreiro vai abençoar. Já conquistou o mundo inteiro, seu corpo sacode e balança. Que vem de lá, Juazeiro. Filma esse momento aqui, filma esse momento. Vai abençoar a galera do fundão do trio. Do fundão do trio. Abraços, amigos. Pega no ombro do amigo, aê. Pega no ombro do amigo, aê. Abraços, amigos. Abraços, amigos. Na minha contagem, todo mundo pula. É pra pular. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. É a lafura no comando. Que tá feliz, eu gosto aí. Abraço, amigo. E aí, essa clava aqui aí. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Abraço, amigo. Aê, 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 aê Na velocidade, um e um Um no chão Ai, que delícia Na velocidade, dois Um no chão Na velocidade, três e três Um no chão Mãe vai na velocidade Mãe vai na velocidade Mãe vai na velocidade Mãe vai na живот Mãe vai na Nikki